Legendas por TIAGO ANDERSON 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 nunca chegou isso era pra ser até assado só eu moro no litoral velho como que isso chegou a acontecer no litoral mano eu moro no interior de tá tava chovendo você mora no Acre eu não graças a Deus aí depois tem um escritor que mora no Acre se eu trouxe se pôr o Joaquim Pider pela boca vai ter medo da cabeça já usamos o carro? como? nada não mas é gay meu se concentre no jogo e morro olha o gráfico desse jogo, perfect ai caralho tem que tirar esse negócio de ficar tudo embaçado quando eu viro é muito ruim aí que é da hora você vira e trava na cara do grande como? nada Ui 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 BR BR que barulho do nada começa a escutar uns barulhos de pegada eu viro não tem ninguém é mas de lá tá aqui embaixo ficou escuro né é só tá certo se eu voltar fica claro olha isso mano 3 minutos andando e tipo assim ficou darkness ó o balancinho do fica todo preta e a casa aqui mediante e a cadeia ver no jogo são mulheres no jogo flash light baterias fitas extras isqueiro e querosene olhar pela casa beleza deixa aqui as baterias ali então vamos caçar né eu preciso ver o que rola então telefone o telefone parece está morto caraca mataram o telefone que dó véi vamos ligar para a família dele ai caralho eu não presto as pernas sem graça para quem não entendeu né vamos ligar para a família dele mataram o telefone nossa vamos rir rarraga cala a boca lá voto como vetor vem então também apareceu o estender de 3 é chato cubano tá ligado desculpa eu não fumo o cara manja das músicas que rola controle o tempo está morto tudo morto aqui vem achando a lanterna é eu não acho que alguma coisa está está para vir em todos os caminhos eu peço ajuda mas nunca consigo então disse que é rude eu fico tentando a ver e indo para lugares velhos eu desejo que isso tudo possa terminar você não tem idéia do que de quando estou feliz você está perto de mim tinha amo você todos os jeitos que quem é que ele não é caraca só deu sábado não é o slender já o louco meu calma filhote calma ele está ali já o louco meu caraca o louco são velho eu nem achei o bagulho tudo ainda caraca você só olha que você só lê uma carta em velho imagina se você pega caracas a velho já vai dar meta o jogo isso já começou velho eu não gosto do slender eu não gosto dos jogos ainda velho me fala só o foco no canal nessa é isso ruim ai ai mosquito caracas o mosquito aqui em casa também tá sinistro velho só não arranca sua alma porque eu não tenho como tem uma pontinha aqui nossa velho é muito ruim que é isso aqui velho ruim muito assim velho eu to ouvindo barulho do slender velho ele vai comigo cuidado agora meu irmão dá uma olhadinha pra trás tá ligado aqui o slender é br cara que tem um transforme aqui bobo b é você o cara se fala bug de transforme não sabe quem que é eu não mando de transforme quer dizer que tem um pedro de bosta aqui não tem velho pra mim tacar no slender imagina que eu perdi bosta ali pra mim tacar no slender que massa que ia ser é ele ia pegar e tacar no ser de volta ô louco que essa agressão o que que rola prevejo que esse é o maior daqueles jogos o que você fica meia hora caraca olha esse quarto velho é o quarto do satanás o quarto dos sonhos do rio olha isso velho nossa menina que morava aqui era doente velho pro slender velho tá uma carta uma mulher velho agora é pra trás e morro caraca ouvi um grito velho não sei você não pode ver isso você pode ver isso quer dizer caraca tu arrepiadaço velho caraca tu arrepiadaço velho esse jogo dá mano esse jogo dá uma vai jogar minecraft então é não minecraft ficou de doido e o sis você acha sucessão? minecraft ficou de doido e eu jogava isso então né aqui eu fiz enterrar no passado eu fiz enterrar no passado tem mais nada aqui velho tem isso até pegar aqui mesmo? esqueci velho que isso tá certo tinha isso aqui quando eu vi? não lembro não lembro falando que não é porque não né velho tá ele escoçando nessas horas não é legal algo que vai aparecer aqui vai aparecer aqui como é? vai aparecer o Jason daqui a pouco caraca é o louco velho tá morto o telefone né como que que mata o telefone? não me fala pega uma faca e fura aí fica pro família dele caramba já vê isso cara que seja o bugado eu já passei aqui mano não duze eu não volto preciso achar uma chave você já pegou uma chave lá em cima? é mas eu abri lá em cima é não lá em cima vai aqui embaixo nossa precisa tratar com essa ignorância querida querida a vida é no li a mozelo é de len WTF que isso aqui a gente chega tenho um canário tem uma carta ti meiro dois obrigado por por chamar na última noite geralmente todos os sons vinham e barulhos não eram bom se eu vi uma voz sempre certeza que não era o que chamando no meio da noite não caraca eu ouço um barulho mano carta sumiu vamos ir nos 90 aqui meu deus é um chitãozinho em xoroló 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 os crimes eu com o quarto da cisa que nem o leite o louco se desligar isso aí eu nem tinha visto agora que eu percebi eu ir para o lado fica a luta caralho camaro aqui velho nossa cara camaro da hora em pagou o que uns 500 pau camaro na hora em pagou o dirigir esse bagulho é isso aí do tubo até os lentes se tensa 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 tem que sair não tem que sair agora tem aquela porta fechada lá em cima que eu não fui ainda aqui olha tem uns pneus aqui velho vai ter o slenderson lá uns steps já foi nossa porta está fechada aqui eu já vi não não que eu já vi não tem nada aqui essa galera quase palpitou velho palpitou no torro mano você não tá ligado pera aí que eu já vi só dá uma conferida nos quartela beleza caralho caralho caramba se a mulher tinha uma mansão abandonou uma mansão velho abandonou uma mansão dessa enferrando velho nada essa coisa tipo os controles aí vamos ver se controles não tem como áudio e bind aqui wcd cont shift e f o tab Ah não, tava pra esconder. Acho que isso aqui é melhor. Ou não, sei lá. Acho que não. Vou lá pra fora. Talvez a foca tenha o resto das coisas. Vaza daí. Partiu. Lá fora é onde? Por aqui? Aqui. Tá vazando tudo mesmo. Tem aqui. O que que rola? Sei lá, rola o Slender voando meu cérebro aqui, arrancando minhas tripas. Vem, Ju. Vocês começam a balançar sozinhos. Meu Deus, velho. Vamos rolar na casa. Cara, vai só de passar pedras assim. Já arrepia, mano. Tem um escorregadorzinho aqui. Caraca, velho. Olha o tamanho dessa casa. Tem papel ali em cima. O que que rola aqui? Ahn... Quando eu comecei o computador, quer dizer, eu estava no computador e o telefone acabou de tocar. Era... Eu tentei descobrir quem era. E de novo pelo caminho, eu deveria estar indo. Então, eu comecei a falar algumas coisas. Eu acredito que... Era o doutor dizendo... Que... Exploração... Estava quebrada. Tá certo. Por que saiu? Que... 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 Nossa, velho. Eu ganhei um... Um slide, velho. Brincando e eu não roguei, velho. Tá certo, velho. Não, mentira. Não tá certo, não. Mas... Caraca... Nossa, velho. Que susto. Que... Que... Tem que sair... Mulher, velho. Ahn... Beleza, agora. Que que deu? Tá, to no... Que que houve? Eu teleportei pra cá, velho. Não sei onde eu tô, não, mano. O Oxide Park. Has 3 canons available for fmc Não abre Tá certo né Certo, certo não tá não Ah, vai dar merda Vai dar merda Vai dar muita merda Caraca, esse gráfico é perfeito demais Acho que ia até bugar mano Tá embaçada velho Não sei porque que é até que é embaçada É bugado O que rola aqui Deixei um banheiro público Isso aqui é toalete Deixei uma página Ah tá, uma de 8 Ah, é sério que eu tenho que achar as 8 páginas agora? Ah, fala sério, tá tão bom ver o jogo Agora chega a ferrar Tô, tô Meu Deus velho, agora meu coração já... Meu Deus velho Mãe da merda cara Só de saber que eu vou ter que pegar as 8 páginas Meu coração já palpita forte Eu tô liso Eu tô liso Mano, eu acho que os lendas fazem barulho Vai ficar perto de mim Só pode que eu escuto uns barulhos estranhos Vai achar uma página dele Dois de três velho Ai caraca, cadê velho? Ele tá perto velho Eu vi, eu vi ele Não, não vi ele Mas eu sei que ele tá perto Já bugou minha tela aqui Esse papo tem que correr do tubo mesmo Esse papo tem que correr do tubo mesmo Cadê velho? Ai caraca que tá ali eu vi ele Corre pra cima velho Corre Acomando dos paranois Peguei dois de três Nossa senhora Acomando tem saída velho AIS CARACA Vai se ferrar Vai se ferrar Vai se ferrar Corre Corre Velho Seu esguinha Tu maldito Vai arrumar a namorada Eu vou ter que ficar cá Eu perdi o rumo velho Eu vou ter que manter o rumo continuou eu peguei dois são seis cadê velho tá ali nossa velho é que ele brota mesmo do nada da sua frente não é que nem os outros você tem que dar uma olhadinha para trás assim para ele aparecer a espertos ela é uma casa vai ficar esperto que o bicho vai comer só lá no lado não tô falando que o bicho vai comer só o lado não vai ficar e tá aqui velho meu deus eu tô ferrado muito ferrado velho cadê a página vai buscar uma página só um prato meu deus eu não tô mesmo se é que não tem página aqui dentro o louco são velho louco velho mano que as páginas tá tudo juntinho até da outra velha seria muito mais fácil a vida caraca não faz isso não velho meu deus do céu vai com calma velho vai estourar meus tímpanos caraca velho peraí aquele cômodo lá dentro tem uma tem um meu deus velho tem uma tem uma tem uma porque aí ele e aí e aí e aí Legenda por Sônia Ruberti